Caras e caros concidadãos e aqueles que assistem hoje nas galerias, em particular as mulheres e homens trabalhadores sobre quem hoje aqui estamos a falar, contem connosco para a vossa luta que é uma luta justa. Há três ideias-chave que já foram discutidas aqui hoje e que para nós são absolutamente essenciais no debate de hoje. A necessidade de regulação, de fiscalização e de proteção laboral. Porque as empresas digitais, estas plataformas que hoje aqui já foram tanto gabadas, são gabadas por terem conseguido crescer, e diga-se a mesma verdade, elas são cada vez menos e mais concentradas e com mais poder, e são gabadas por terem conseguido isto a uma velocidade fulgurante. Mas num debate em que falamos de transporte sabemos bem que a velocidade excessiva é perigosa e potencialmente fatal. Portanto, perante isto temos duas opções, ou acabar com os limites de velocidade ou fazer com que os limites sejam respeitados. E é esta a nossa linha de ação. Nós queremos que este excesso e esta ideia que a Iniciativa Liberal nos trouxe aqui de que a inovação foi o fruto e foi a grande razão pela qual estas empresas são o que são hoje, não nos quando ao facto delas serem aquilo que são hoje graças a um vazio legal que existia em muitos países, incluindo Portugal, e que urge combater. Esta é a grande razão, não é a inovação tecnológica que estas empresas aqui trazem. Mas a Iniciativa Liberal tem razão numa coisa quando fala da concertação social, tem mesmo, sem qualquer ironia. Mas quem pode hoje dizer que aquelas mulheres e aqueles homens conseguem olhar nos olhos destas plataformas, conseguem enfrentá-las em pé de igualdade para exigir os seus direitos? Não conseguem, isto é a realidade e é precisamente por isso que estamos aqui a ter hoje este debate, mas concordo, concertação social assim que haja mais direitos para estes trabalhadores. Fala-se também de inovação tecnológica, mas falamos de inovação tecnológica esquecendo que ela serve de muito pouco quando traz retrocesso social, quando traz, como está a trazer para cidades como Lisboa, mais congestionamento e até um não pequeno impacto ambiental associado à mobilidade e quando traz também um retrocesso enorme nos direitos laborais em condições equivalentes noutros setores. Portanto, se há inovação tecnológica em alguns campos, haverá, noutras, nomeadamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, aquilo que há é uma grande enviação. No que diz respeito, uma vez mais, às políticas tecnológicas e ao modo tão, como é que eu ia dizer, tão otimista como ele nos foi apresentado pela iniciativa liberal, é importante referir que há associada a esta tecnologia uma política de dominação e discriminação por parte do algoritmo, que impede que saibamos como são calculados os rendimentos, como são calculados os trajetos propostos a estes trabalhadores, como é feito até o diálogo entre trabalhadores e a plataforma. Portanto, termino, Sr. Presidente, dizendo que não basta chamar a economia de partilha para que ela seja, não basta dizer que os trabalhadores são livres para que eles o sejam, o que é preciso mesmo é criar condições dignas para estas mulheres e para estes homens, porque a inovação tecnológica que não vem associada com a inovação social serão apenas os mais fortes e isso para nós não basta. Muito obrigado.